Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo aí? Estou aqui falando diretamente de Portugal. Estamos aqui numa turnê quântica e é um imenso prazer estar me reconectando com vocês aí do Brasil com o intuito de fazer um convite também. Eu vou falar um pouco das novidades que estão acontecendo por aqui. Estou aqui na casa da Ana Pedroso e do Carlos Pedroso. A Ana é quem está organizando essa turnê quântica aqui em Portugal e eu tive o prazer de jantar aqui com os pais dela, com a família dela, o pai dela. Fiquei muito impressionado porque ele planta azeitonas, ele faz o seu próprio azeite. Então nós jantamos hoje aqui um bacalhau português regado com azeite lá da quinta dele, que é do sítio dele, o vinho também lá do sítio dele. Então assim maravilhoso, toda uma energia, a cereja do sítio dele, a laranja do sítio dele. Então alimentação orgânica de muita qualidade e eu estou muito... Boa noite, boa noite gente, boa noite a todos vocês, todas vocês. Que bom, espero que estejam todos me ouvindo bem. Boa noite, pois é. Eu estou aqui maravilhado aqui em Portugal com a beleza. Eu não conhecia Portugal, não conhecia Lisboa e estou muito maravilhado. A receptividade das pessoas é a melhor possível. Nós tivemos o congresso nesse final de semana, o simpósio de medicina quântica e qualidade de vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite Neide, boa noite Maria, Danilo, chegando aí. Boa noite a todos vocês. Nossa, as cerejas, as cerejas aqui do pai da Ana simplesmente extraordinárias, né? Fresquinhas ali, né? E ele tem aquele prazer de colher, de plantar, ele que rega, ele apaixonado ali pela pelo sítio, pela colheita, né? Então, eu vi exatamente, eu que fui criada no sertão do Pernambuco, assim também, minha avó, tinha fazenda, né? Meu pai também, meus avós paterna e materna, então eu vivi muito nesse ambiente de plantar os seus alimentos, as frutas, né? E eu vi essa realidade aqui, né? Agora em Portugal, e aí fiquei muito feliz com isso, uma comida saudável, sendo feita em casa, com amor, né? Você plantando a sua própria, na sua própria, seu próprio alimento, comi um feijão verde aqui na própria vaga, que eu não conhecia, também extraordinário, né? Tudo muito saboroso e tudo feito com muito amor, né? É muito importante saber dessa questão da alimentação, tem muito a ver, é, tem muito a ver com, é, com essa relação que você tem com os alimentos, né? Então, daí essa importância, a diferença de um alimento orgânico, né? Onde um agricultor familiar colhe, planta, se envolve com a terra, se envolve com os alimentos, com as frutas, e ali tem a energia, né? Tem a energia da pessoa que faz aquilo com amor. É muito diferente dessas grandes monoculturas, né? Das grandes, das gigantescas, né? Da plantações da agroindústria, né? Aqueles alimentos sendo plantados com veneno, sem nenhum cuidado, né? Sem nenhuma conexão, né? Sem nenhuma conexão, as pessoas ali estão desconectadas, né? Muitas morrendo, envenenadas, a gente sabe disso, né? No Brasil, nós usamos ainda em torno de 14 agrotóxicos, tóxicos. Oi, Dani, tudo bem, querida? Boa noite, boa noite, Fabiola, que já foram banidos aqui na Europa, nos Estados Unidos, né? Quase no mundo todo e só aqui no Brasil, só aí no Brasil, nosso querido país, né? Esse celeiro da natureza, né? Tanta coisa boa no nosso país e a gente precisa se reconectar essa natureza, cada pessoa precisa fortalecer essa conexão para que a gente possa, boa noite, Cris, que a gente possa ter uma vida mais saudável, porque doses cotidianas de veneno vai levar que as pessoas adoeçam e é exatamente isso que está acontecendo. Boa noite, Amélia. Então, é exatamente isso que a gente está buscando compartilhar, pois é, pois é, Salete, é exatamente isso, né? Na verdade, grande parte, 80% do que a gente se alimenta vem da agricultura familiar, né? No entanto, as pessoas nem sempre têm essa consciência de valorização da agricultura familiar, que é exatamente essa agricultura feita com mais cuidado, principalmente quando ela é orgânica, ela traz aí um potencial muito grande de nos prevenir das doenças, né? Oi, Andréia. Olá, gente. Oi, oi. De nos prevenir da doença e ter uma prática de promoção de saúde de forma natural. Oi, Tereza Andrade, boa noite. Boa noite, boa noite. Amanhã, amanhã, na nossa turnê quântica aqui em Portugal, amanhã a gente está indo para Coimbra, estarei fazendo palestra amanhã à noite, Geane, junto com a Geane Duarte, a minha esposa, e depois nós vamos estar indo para o Porto, né? A Geane vai estar fazendo o curso de Tata Hill, teremos palestras também no Porto, depois Açores, depois voltamos para Lisboa, onde eu vou fazer uma imersão aqui, as pessoas de Portugal estão convidadas, são poucas vagas, mas ainda estamos no processo de seleção, vamos começar o processo de seleção das pessoas que vão participar no dia 16, 17, 16 à noite, 17 o dia inteiro numa imersão comigo aqui em Lisboa, aqui em Portugal, né? É, estou ao vivo, Regina. É exatamente isso. Então, estou muito feliz exatamente com essa receptividade. Quando eu comecei esse trabalho a divulgar publicamente a saúde quântica em 2005, era um sonho. Muitas pessoas achavam que era coisa do outro mundo, e aí nós organizamos o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida em 2009 em Recife, com 900 pessoas. Em 2011, repetimos a dose, trazendo cientistas, pesquisadores de várias partes do mundo, já foram aí 1.500 pessoas. E aí nós, em 2013, levamos o simpósio pela primeira vez para o Sudeste, levamos lá para São Paulo, fizemos uma parceria com professores da Unifesp, da USP. E aí, oi querida irmã, obrigado. E aí a gente começou essa peregrinação pelos estados, pelo mundo. Fui convidado depois para a Itália, participei de Congresso de Medicina Quântica na Itália, participei de Congresso de Medicina Quântica na Sérvia, dei palestra na Rússia, dei palestra em vários outros países, no Peru, na Bolívia. Enfim, esse trabalho a gente vem fazendo com muito amor, com muito carinho. E aí é uma felicidade a gente hoje estar fazendo uma turnê como essa aqui na Europa, possivelmente no próximo ano nós vamos para a Espanha também. E o mais belo de tudo isso é ver as pessoas se sensibilizando, as pessoas, é como se estivessem caindo a ficha de que passaram muito tempo das suas vidas nessa dependência química, nesse sofrimento, tendo um estilo de vida. A inscrição para a imersão, Neide, entre em contato conosco, manda um e-mail para o holace.saudequanto.com. Laís, por favor, o pessoal da nossa equipe aí de TVA, por favor, bota para a Neide aí o e-mail para ela enviar para que a gente possa convidá-la para ela participar da imersão. Então, você pode também dar o meu WhatsApp aí que ela pode entrar em contato comigo e a gente manda o convite da imersão para ela. Então, é uma felicidade a gente perceber isso, o brilho nos olhos das pessoas, percebendo que existe um novo caminho. A gente tem um caminho onde a gente, de fato, tem como foco a saúde e não a doença. E não a doença. E quando a gente vê o mundo se abrindo para isso, os países, o nível de adoecimento brutal que as pessoas têm hoje, de sofrimento, e a gente vendo todas essas ferramentas. Oi, Leonardo, querido, tudo bem? Que bom. Leonardo Paiva aí, um grande parceiro, já participou dos congressos de doenças crônicas e curas naturais, é uma pessoa que sempre nos apoiou lá no simpósio aí no Recife, é uma pessoa que a gente sempre pôde contar também. Então, a gente tem muitos aliados, né? É muito importante saber que esse trabalho não é feito sozinho, né? É um trabalho que a gente tem muitas pessoas que sempre também nos apoiaram, né? E a gente nunca ficou aí naquela de resmungando, olhando para tempo ruim, ou seja, buscando exatamente olhar para as soluções ao invés de olhar para os problemas, né? E aí amanhã, amanhã às 20 horas, amanhã às 20 horas eu vou estar fazendo um webinário, um webinário onde eu vou falar dos segredos, os três segredos da saúde dos grandes mestres, né? E vocês todas, todos são convidados, tá? Abaixo do título dessa live, tem aí o título, tem o link para vocês se inscreverem, eu vou fazer esse webinário amanhã, diretamente de Coimbra, a meia-noite daqui, aqui é meia-noite, aqui é meia-noite e dez, aí é 20 horas e dez. Aqui a gente está quatro horas na frente. Então, estarei fazendo esse webinário com muito prazer, né? E convidando vocês também para participar da Jornada Quântica, que é uma série de vídeos que nós estamos liberando a partir da quinta-feira, tá? E fazer um convite maior, que é exatamente vocês que estão nos ouvindo, vocês possam compartilhar essa boa nova, que o nosso país hoje é um país, assim, referência no mundo na divulgação desses conhecimentos. Em Brasília, eu tive o prazer de ter sido convidado pelo Ministério da Saúde, da Coordenação das Práticas Integrativas, fiz inclusive um webinário com o coordenador das Práticas Integrativas, fizemos um manifesto lá com quase duas mil pessoas, exatamente o manifesto era exatamente por um foco em saúde, por uma abordagem em saúde, porque o próprio Ministério das Práticas Integrativas reconhece que o nosso Ministério da Saúde, de uma forma geral, é voltado para a doença e não para a saúde. Então, a gente fez um manifesto lá em Brasília, com a participação dos palestrantes que deram ideias, nós redigimos, eu redigi um texto junto com a Geane, minha esposa, e aí os participantes do Ministério, os palestrantes, a da Alberto Barreto, tem uma grande contribuição, e a gente lançou um manifesto por uma nova cultura em saúde, tá? Então, é exatamente isso que a gente está propagando, gente, e é muito importante que você saiba que nós temos aí no nosso país o maior evento do mundo em saúde quântica, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que vai acontecer em outubro, em Recife, 2021, 22 de outubro, e nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que a presidenta, a CEO do Instituto HeartMath da Califórnia, que é um dos maiores centros de pesquisa da medicação da coerência cardíaca, pesquisa sobre a inteligência do coração, ou seja, estamos trazendo grandes pesquisadores, né, Desirê Dubonnet, que também é uma cientista que tem um trabalho de pesquisa extraordinário na área do biofeedback, indicado aí 12 vezes para o Prêmio Nobel, e temos muitas surpresas, vai acontecer coisas incríveis nesse Simpósio, nós, depois de 2015, que nós passamos por Brasília, eu estou voltando para Recife, estou de volta para casa, e vai ser um evento simplesmente fantástico. Você também que vai participar desse Simpósio, você vai poder participar do Spa Quântico, né, esse Spa Quântico é, são atendimentos, né, que a gente, para quem participa do Simpósio, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aí da medicina quântica, da saúde quântica, de saber como é que você tem uma prática de vida integrativa. Gratidão, Tereza, vou mandar o beijo para a Jeane, sim. E aí você vai ter essa experiência de... Oi Rita, tudo bem, querida Magda? Ó, que bom vocês aqui, Adilamara, Cabral, Rosângela, que legal, boa noite a todos, a todas. Então vocês vão ter essa oportunidade de vivenciar um ambiente enriquecido, são três dias, né, são três dias, assim, transformadores, as pessoas que, as pessoas que participam do Simpósio, elas saem de lá, não só encantadas com os conteúdos, mas elas saem de lá energeticamente transformadas, porque elas são três dias onde você vai conviver com pessoas que estão no outro nível, que estão buscando de fato viver longe de medicamentos, estão buscando de fato olhar para as possibilidades que as doenças nos apontam, né, porque na verdade a doença é exatamente assim, ela está nos apontando um caminho, a doença é a sabedoria do corpo, né, esse simpósio em Recife, Adilamara, vai ser 20, 21, 22 de outubro, no Classic Hall, né, então a gente vai fechar o Classic Hall exclusivamente, exclusivamente, aí tem aí, você pode se inscrever nesse link que a Laís está colocando aí, e você vai poder participar desses três dias de um evento singular, com muitas coisas boas acontecendo, a gente está preparando aí algumas surpresas muito especial, muito especiais com a nossa equipe, para receber todas as pessoas, também estou fazendo essa volta para casa, né, como eu falei para vocês, os dois últimos simpósios foram no sul, no sudeste, no centro-oeste, foi São Paulo e Brasília, meu interesse era levar esse conhecimento, levei primeiro para o grande centro de estudo, de pesquisa do Brasil, que é São Paulo, sensibilizamos lá os grandes cientistas da FESP, da USP, então foram mais de 80 trabalhos científicos apresentados, depois eu quis sensibilizar o espaço político, né, os coordenadores políticos, inclusive um dos palestrantes foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Superior, esquecioso, esqueci, esqueci, o Ayres Brito, ele foi um dos participantes, né, que ele que é um apaixonado aí pela física quântica, inclusive escrevendo um livro sobre o direito quântico, então o doutor Ayres Brito, uma pessoa maravilhosa, uma das grandes inteligências do nosso país, numa crise como essa aí, eu me lembro, sempre lembro do Ayres Brito como uma grande referência de integridade, de inteligência para o nosso país, e ele foi um dos participantes, então a nossa ideia era exatamente sensibilizar grandes líderes políticos, a gente sensibilizou o Ministério da Saúde, das práticas integrativas, e o nosso trabalho agora, oi Rogério, tudo bem querida? Oi Cláudia, tudo bem aí diretamente da Inglaterra, né? E o nosso trabalho agora nessa volta para o Recife é exatamente trazer, transformar Recife na capital quântica do país, que foi aí que começou toda essa história, em 2009, o primeiro simpósio, na verdade eu comecei esse trabalho em 2005, e agora a gente está ganhando o mundo, né? Estou muito feliz com isso, com essa receptividade que a gente está tendo aqui na Europa, e o nosso objetivo é levar isso para o mundo mesmo, eu já estive em pelo menos nove países, né, fazendo palestras, e a minha ideia é levar isso para o mundo, porque a gente está precisando de um mundo melhor, e o mundo melhor, ele começa com, é exatamente as pessoas tendo consciência da necessidade do cuidado que precisam ter consigo próprias, do cuidado que precisam ter com os outros, e do cuidado que precisam ter com a natureza, tá? Daí, né, daí que você, que esse vai ser o subtítulo do simpósio, do quinto simpósio internacional de saúde quântica, é exatamente cuidar de si, cuidar do outro e da natureza. Então, numa perspectiva de saúde, é o que mais, o mais importante, Rogério, dessa vez não vai dar para vir para a Inglaterra, se você puder vir para cá, será um imenso prazer, vem aqui participar, dia 16, 17, dessa imersão com a gente aqui, bom, eu vou estar aqui até, vou estar em Coimbra, vou estar no Porto, vou estar nos Açores, então quem sabe você dá um pulinho aqui, mas vamos, a Inglaterra vai ser um próximo passo, né? Vamos botar no roteiro aí, quem sabe no próximo ano a gente chegue aí. Então, gente, é uma alegria a gente perceber essa, as pessoas se sensibilizando, o mundo se abrindo para as novas possibilidades, tá? E aí eu convido todos vocês que estão aqui nos assistindo, vocês possam compartilhar, se inscrevam no webinário de amanhã, eu vou estar falando dos segredos, dos três segredos da saúde dos grandes mestres, né? Para você entender como é que essas pessoas que mudaram a humanidade, que são referências na humanidade, como é que elas se comportavam, como é que elas cuidavam de si, né? Como é que elas cuidavam da sua saúde. Então, eu vou estar falando um pouco disso e um pouco mais da minha experiência também, exatamente desse cuidado integral com a saúde, porque uma pessoa saudável, ela tem mais energia, ela tem mais vitalidade, ela funciona melhor, ou seja, ela tem mais ânimo, ânimo para realizar, para se conectar ao seu propósito de vida, enfim, para ser uma pessoa melhor naquilo que ela faz, tá certo? Então, vocês todos estão convidados, convidadas para esse webinário amanhã, né? O segredo, os três segredos da saúde dos grandes mestres, tá? E fazendo sempre votos de que cada um procure se interiorizar, né? Cada um de nós busque essa conexão com o poder pessoal que está dentro da gente, é muito importante. Bom, a Tereza Andrade está falando, é, que ficou com esse simpósio aqui em Lisboa, ficou mais rica de espírito, por mim, ficava mais uma semana lá no hotel, sentada na cadeira, assistindo a Valapena. Então, esse é um depoimento da Tereza Andrade, que teve, é, que teve conosco lá no simpósio, e é uma alegria, está chegando aí a Ana Pedroso, que é a grande responsável aqui por todo esse movimento aqui em Portugal, gratidão, Ana, pela sua ousadia, ela está abrindo, né, as portas de um, de um grande, de um grande cenário, é, que horas, que horas em relação a quê? Você está perguntando, Tereza, não entendi bem. É, então, a Ana abriu as portas desse grande cenário aqui na Europa, né, acredito que a gente plantou, plantou, estamos plantando, é, uma semente, estamos plantando uma semente, e vamos continuar regando essa semente por aqui. Porque amanhã a gente está indo, é, junto com a Ana, com o Carlos, o marido dela e a Jane, estamos indo para Coimbra, é, à noite estaremos fazendo palestra, no final de semana estaremos em Porto, depois vamos para a Ilha dos Açores, depois retornamos, retornamos aqui para concluir esse trabalho. horário, é, em relação ao webinário, é amanhã às 20 horas do Brasil, viu, tá, é, às 20 horas do Brasil, o webinário de amanhã, é um pouquinho tarde aqui em Portugal, é, então, às 20 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, na verdade, né, no Brasil tem mais de um, de um horário. é, é, oi Ricardo Leite, é, boa noite, Ana Bela, é, será amanhã às 20 horas, horário de Brasília, os três segredos da saúde dos grandes mestres, tá, então, é, eu aguardo vocês, convidem, né, compartilhem, aí, abaixo do título da live, já tem o link para vocês se inscreverem, né, no webinário de amanhã, tá certo, e aí, na minha página, você tem como se inscrever também, é, você tem como se inscrever também na, na jornada da saúde quântica, então, são vídeos que eu gravei com conteúdos extraordinários, com algumas práticas também, alguns questionários para você poder se auto-investigar e saber qual é o nível da sua qualidade de vida, qual é o nível da sua saúde hoje, para você saber como é que você pode, como é que você pode dar esse salto, é, esse salto quântico aí na sua vida, né, qualificando-se assim, tendo uma vida onde a saúde faz parte do seu dia a dia, né, é o seu estilo de vida, é, gratidão, Dani, querida, é, é o, é o, é o seu estilo de vida que vai, é, contribuir para isso. A Ana Pedroso está deixando aí o, as inscrições para a palestra de amanhã em Coimbra, é, quem tiver por aqui em Portugal, aqui na Europa, é, será um prazer encontrar vocês amanhã, ela está colocando aí o telefone, vocês, é só entrar em contato, se inscreve e a gente vai estar junto amanhã, lá em Coimbra, nessa palestra, onde eu vou estar, é, falando aí exatamente dessas, dessas novas possibilidades da integração dos conhecimentos da física moderna, física quântica, a física relativística, da neurociência, da epigenética, de, de como a gente pode, é, é, não, em Coimbra, em Lisboa, a gente fez nesse final de semana, a gente vai voltar só no dia 13, eu acho que a gente está de volta aqui para Lisboa, mas aí a Ana, entrando em contato nesse telefone aí, a Ana vai dar todas as informações do nosso roteiro. Aí na minha fanpage tem, é, tem também, é, eu pediria a Laís daí da nossa equipe que colocasse a programação, a nossa programação atualizada aqui em Portugal, porque quem for de Portugal, estiver, é, nos vendo agora, é, ou que esteja aqui de passagem de Portugal, aqui, nos arredores, aqui na Europa, vocês podem nos acompanhar, vou estar aqui até o dia, é, na verdade, até o dia 19, mas com certeza fazendo trabalhos até o dia 17, a gente está aqui, é, em Lisboa, tá, e será um imenso prazer por poder, é, olha aí, a Ana está colocando aí, está colocando aí, dia 14 de junho em Oeiras, dia 14 de junho em Oeiras, é, maravilha, então gente, será um imenso prazer, é, será um imenso prazer encontrar vocês aqui em Portugal, quem tiver de passagem aqui, quem for aqui de Portugal também, que já acompanha nosso trabalho, será um imenso prazer encontrar vocês por aqui, estou muito feliz com esse, com esse encontro com as minhas raízes, afinal de contas foram os portugueses que, é, que descobriram o nosso país, então é uma alegria, é, a gente está se conectando, está honrando os nossos antepassados, aqueles que, é, olha, Ana, o Rogério está convidando aí pra gente ir pra Inglaterra também, vamos ver se no próximo ano a gente consegue colocar esse pessoal no, no, na rota aí, né, será um prazer, é, então, é um imenso, é um imenso prazer de verdade a gente estar podendo, é, compartilhar esses conhecimentos e está ampliando, né, está ampliando, é, esse trabalho, é, para, para outras, outras trincheiras, outros países, né, e, 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 está, nesse momento aqui em Portugal, como eu estava falando, é um, é, uma reconexão com as nossas raízes, é, com tudo que a gente recolheu até aqui, né, se a gente está aqui de alguma forma, nós brasileiros tem a ver com o povo português, então, eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui nessa, nessa conexão histórica, a Tereza está dizendo boa noite, Ana Pedrosa, adorei sua palestra, tenho como lhe desse muita semelhança com a sua história, gostei muito, olha aí, a pessoa aí se como, se comunicando aí, vamos ver, Rogério, vamos ver se a gente consegue chegar, chegar aí em Portugal, da próxima, chegar aí na Inglaterra, da próxima vez será, será um imenso prazer, então, gente, está aí o convite feito, tá, é, amanhã às 20 horas, estarei fazendo esse webinário, inscreva-se no link a seguir, é, inscreva-se também na jornada da saúde quântica, que vai estar começando na quinta-feira, que vocês vão ter realmente um conteúdo, né, pra vida toda, né, vocês vão perceber que existe hoje conhecimentos que levam vocês, é, que levam vocês para um outro nível, né, a Ana já está colocando um e-mail aí, para o contato aí com o Rogério lá da Inglaterra, quem sabe a gente, é, a gente, é, na próxima vez a gente pode estender aí e chegar até lá, né, então, aguardo vocês amanhã, às 20 horas, às 20 horas, horário de Brasília, para que a gente possa, é, para que a gente possa, é, falar sobre a saúde dos grandes, dos grandes mestres, quais são os segredos da saúde dos grandes mestres, eu vou falar, é, falar das minhas experiências também, nos meus processos de transformação, e como você pode ter no dia a dia, uma prática de vida que leva você a viver com saúde integral, viver de forma plena, e viver num processo, é, de motivação, e num processo perene, de otimismo, mesmo diante das crises, mesmo diante dos problemas, mesmo diante, é, de a gente ter aprendizado de todas as situações, por mais difíceis que sejam, tá bom? Um grande beijo, é, um grande beijo na alma, é, e aí, deixa eu ver aqui, a, 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 é a Cláudia que tá compartilhando do, 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 do face do Rogério, na verdade, então, é a Cláudia que vai falar aí com a Ana sobre essa possibilidade da Inglaterra, então, gente, um imenso prazer estar com vocês, um imenso prazer, as pessoas aqui de Portugal, gratidão a Ana, mais uma vez, e ao Carlos, por ter possibilitado a nossa vinda aqui, tá sendo uma experiência maravilhosa, e eu sei que, é, a gente vai deixar boas sementes plantadas, e bons frutos, é, brotarão em função de tudo isso, e a tendência é que isso se expanda, né, o nosso sonho é que isso se expanda para o mundo todo, com a contribuição de vocês, que vão compartilhando também, esses conhecimentos, pra que mais pessoas possam acessar. Uma boa noite, um beijo na alma, durmam bem, né, respirem profundamente antes de dormir, se conectem ao que vocês têm de melhor, porque todo dia, todo dia, antes de dormir, ao acordar, a gente pode estar criando as melhores condições, ou seja, a gente pode estar dando os melhores comandos pra que a gente possa ativar no nosso subconsciente, novos imprints de memórias, novas, novas, novas programações, pra que a gente possa acessar o nosso real potencial. Um beijo, fiquem em paz, tchau, tchau, até amanhã, às 20 horas, aguardo vocês, ok?